2023, a Rádio Oficial, estamos na primeira grande noite emissão em direto aqui da fantástica Bahia de Cascais comigo Paulo Fregoso e com uma grande equipe a acompanhar este grande festival eu agora a entrar em palco e a dizer para todo mundo a ouvir Boa noite Cascais! Boa noite! Fraquinho, fraquinho, boa noite Cascais! Boa noite! Faça um barulho para aqueles que estão a ouvir todo o mundo através da NFL que consigam ouvir a energia da Bahia de Cascais Faça um barulho! Fantástico, fantástico Bem-vindos às festas do mar, com um agradecimento à organização ao município de Cascais que tem apoiado a música feita em Portugal é por isso que existe também este grande festival de festas do mar aqui mesmo nesta fantástica Bahia de Cascais espero que estejam bem dispostos para receber um grande artista eu não sei se vocês vieram equipados equipados, quando digo equipados é com dizer o difícil que o nosso artista vai usar de todas formas vamos começar porque temos em um grande momento estão todos atentos ao que aí vem onde tudo pode acontecer tudo o que eu te dou é a lua para que o amor nos salve esta noite escura podemos fazer o que ainda não foi feito talvez comer Socorro não posso mais mas é preciso ter calma porque nas festas do mar eu quero ouvir barulho Pedro Aprovado Pedro Aprovado Pedro 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 Boa noite, cascais. Eu vou avisar-vos que este espetáculo não é para ficar sem estar preparado. Estamos entendidos? A primeira coisa que eu quero fazer é celebrar convosco a palavra mais importante das nossas vidas. Essa palavra vai-se acender ali. Eu quero ouvir aqui esta palavra, paz. Paz. O que é que nós queremos? Paz. Paz. O que é que precisa? Paz. 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 Quero ouvir mais um. Paz. 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 O que é que eu quero? Paz. Me pera uma mão na outra. Paz. Paz. É o que eu digo. Paz. 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 Eu quero ver as mãos em cima, quero ver. Paz. Paz. Vou embora desta música. O que ainda não foi feito. O que ainda não foi feito. O que ainda não foi feito. Vamos! O que ainda não foi feito. 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 Eu copinho a palavra em duas mãos. As tuas mãos viradas para mim. E esse lindíssimo sinal Hospita. Quero ouvir aqui mais uma vez. Paz Vem mais alto Paz Tem que se ouvir em Kiev Paz Tem que se ouvir em Moscouro Paz Tem que se ouvir no Solão Paz Tem que se ouvir em todo o mundo Paz O que é que nós queremos Paz O que é que nós precisamos Paz E quero ver o amor Paz Vem mais alto Paz Quero ouvir paz Paz Não está secando Paz Quero ouvir paz Paz Vem mais alto Paz 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 O que é isso? 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 O que é isso?